Diga lá, Major! Vou trazer pra vocês hoje 7 motivos de por que o Zion tem que ser o próximo Arguile da sua coleção ou seu primeiro Arguile. Quer saber mais? Vem comigo para essa review! Diga lá, Major! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal! Se você é novo por aqui, caso você queira, já clica no botãozinho de inscrever-se e ativa a notificação pra sempre estar recebendo vídeo novo quando sair no canal aqui pra vocês já ativando o sininho. Quer saber mais da minha vida pessoal? Me segue também no Instagram que tá aqui, que é o arroba Diga lá, Major, que lá diariamente tô mostrando meu dia a dia, ajudando você a montar o seu setup, tirando dúvidas e tentando aí, antes que a gente caia, postar um pouco mais sobre a cultura do Arguile que a gente tanto ama, fechou? Então vamos lá! Primeiro motivo de por que o Zion é o Arguile perfeito pra você que tá querendo comprar o seu primeiro Arguile ou já tem uma coleção e não sabe qual o próximo modelo que você vai comprar. Motivo número 1 temos aqui a piteira. A piteira do Zion tem uma tecnologia que é a questão do rosqueado que você consegue aí ó, diminuir bastante o seu tamanho, quase na metade, pra o que? Facilitar um melhor transporte. Então o primeiro motivo é que você tem uma facilidade de colocar em qualquer mochila o Zion e levar aí a piteira, porque geralmente as piteiras são muito grandes e ficam com a ponta pra fora, ou elas amassam porque fica batendo em algum lugar. O Zion você consegue desrosquear aí, colocou ela num bolsinho, ela vai ficar bonitinha, travadinha. Vai fumar ó, rosqueou de volta, perfeitamente, num tamanho ideal, leve, maleável e com encaixe de mão, muito bom para a sua puxada, fechou? Motivo número 2, o encaixe de rocha. Como nas imagens que vocês estão vendo agora, tem ranhuras do começo até o final do seu encaixe de rocha, para facilitar o que? A aderência desta sua borracha aqui, que é a única peça que não vem em todo o seu setup, devido a ser muito pessoal. Eu posso te mandar uma borracha dessa daqui, você acha muito grossa ou muito fina, porque o arguir que você usa é diferente. Então temos aqui, um tamanho universal, padrão, como vocês estão vendo na imagem. Essa ranhura aí, esse formato não tão angular, é para exatamente você ter uma boa aderência de qualquer borracha que você usar, assim, fixando no seu encaixe de rocha, e você não correr o risco aí do seu rocha sambar, cair, ou qualquer coisa do tipo, depois que você encaixar, quando tiver a dilatação pelo calor, te dando muito mais segurança. Motivo número 3, temos um prato que é verdadeiramente bonito, você não tem que fazer nada, além de colocar ele no seu arguir, porque a estética dessa águia ficou simplesmente maravilhosa, porém, também temos o que? Uma angulação perfeita para você bater o seu carvão. Como assim, imagina, ó, ele tem uma angulação que ele vai segurar a cinza no prato do seu zion, porém, ele não vai ser o carvão bolado aqui para dentro. Como vocês podem ver, a gente tem uma boa distância entre o encaixe aqui, ó, da borracha, o finalzinho da borracha até a parte que vai travar o seu prato, exatamente para caso o seu carvão, ele desça porque você jogou ali, ele não queime a borracha, isso foi pensado, isso foi escolhido a dedo. E além disso, essa inclinação dele não é tão grande exatamente para o carvão, ele ficar parado no seu prato, porém, ele não descer para poder, assim, aumentar a vida útil, a longevidade da sua borracha, e ainda ficando toda cinza, guardadinha no lugar que ela tem que estar durante a sua sessão, fechou? Motivo número 4, tanto a estética aqui, quanto a madeira que está sendo usada no seu zion, é uma madeira de extrema qualidade, com regulamentação, autorização para poder ser usada aí na questão do comércio e tem um acabamento, desde a parte de lixar até a parte de você passar o verniz, o cuidado de acabamento final de excelente qualidade. Então, você tendo o cuidado aí de acabar a sua sessão, limpar seu argile e só passar um paninho para tirar a umidade, você vai ter para sempre a madeira do seu zion, que é de excelente qualidade, vai dar essa estética coisa mais maravilhosa do mundo e tem uma longevidade incrível, caso você cuide do seu argile. Motivo número 5, o seu encaixe aqui, aonde entraria a sua contrapiteira, ele é universal e não precisa ir conseguindo cancelar o uso da contrapiteira que já vem. Por que, mas já temos uma contrapiteira fixa nesse coração, que é ela universal. Cabendo assim, tanto mangueiras de silicone aí, mangueiras anti-chamas, digamos assim, quanto as mangueiras maleáveis, as brazuquinhas, as mangueiras da Zon, gente tanto gosta aí. Então, mangueiras flexíveis ou de borracha anti-chamas vão entrar perfeitamente. Aqui você não tem que desrosquear ou trocar nenhuma peça, porque ela é fixa no seu coração, assim, só precisando passar uma água quando acabar, tendo uma vida útil para o resto da vida aí, tendo uma facilidade de não ter que se preocupar com a manutenção dessa peça. Pegou a sua mangueira, encaixou aqui nessa contrapiteira fixa no coração, tem uma seção duradoura com uma questão de segurança, porque ela fica muito mais fixa e vai durar aí o resto da vida sempre só jogando uma aguinha. Tá, resolvido, fechou? Motivo número 6, aqui no seu encaixe da base com o coração, temos uma pecinha de borracha. Como vocês estão vendo na imagem, ela fica centralizada nesta peça aqui do encaixe da base, para que quando você pegar o coração e for rosquear ele na base, você tenha aí dois pontos muito importantes. Um, a vedação completa do ar, porque quando você encaixar o ferro no ferro, essa borracha que vai estar entre os dois, como se fosse um quebra-mola, vai aí dar uma diminuída, assim vedando por completo a passagem de ar. E fator número 2, e muito importante, você não vai ter o contato direto do ferro com o ferro, assim não arranhando e aumentando aí a beleza da peça, não arranhando sua pintura, aumentando a vida útil, a longevidade e a beleza, tanto do seu bocal aqui da base, quanto do seu coração, por causa desta borrachinha, fechou? E 7, e último motivo, temos aqui o seu difusor que teve uma alteração. Primeiro o difusor que temos aí da Zeus, com sistema de controle por O-Ring, que são essas borrachinhas aí, que fazem essa parte de travar. Não é rosqueado e nem é sob pressão. Temos borrachinhas aqui nessa peça, então você quer abrir, puxou um pouco para baixo, ele travou. Você quer abrir um pouco mais, só continuar puxando, quer deixar ele aberto total, como eu gosto, é só você puxar a peça toda para baixo. Essa borracha tem uma vida útil muito grande, então não tem problema, terminou de usar, só jogar uma água e acabou, não precisa tirar a peça, não precisa fazer nada, ela já vem com o controle certinho para vocês e com a vedação muito, muito boa, assim durante a sua sessão não mexendo, nem nada do tipo, ou tendo risco de cair ou de você perder essa peça. Aqui é só puxar, controlar e fechou. Eu vou deixar a minha toda aberta, porque eu gosto do fluxo mais leve e está aí montado o meu Zion, fechou? Me fala nos comentários qual que é o motivo, qual que é a razão que você compraria o Zion e se você já tem, qual é a parte que você mais gosta. É o difusor? É aqui a contrapiteira? É o encaixe de rocha? A estética? O fluxo? Tudo? Me fala nos comentários aí o que você mais gostou do lançamento da Zion. Fechou, Major? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.